oi bom dia dia de hoje eu vou falar sobre o algoritmo bubble sort que é para organizar um string neste caso como por meio de assembler simulator então primeiramente nós temos o algoritmo base que o professor falou na classe até aqui mas eu vou explicar passo a passo e depois fica meu meu algoritmo com todos os passos para ser algo necessário então isso aqui então o primeiro passo como você pode ver primeiramente nós temos uns comentários sobre o que vamos a fazer depois nós definimos nosso string aqui na variável hello e primeiramente o sistema tem um jump onde salta estes passos e começa desde aqui então primeiramente como vocês podem ver aqui nós temos as posições de nosso string e agora ficamos em esta posição que 6 que é o definição de move 2 é a definição de o registro c e 2 é uma definição para registro hello então esse momento depois ele faz o salto de aqui aqui onde aí o registro de vai tomar a posição dos 32 que aqui como vocês podem ver a posição esta é a posição dos 31 então de vai tomar valor aqui que é em esses espaços são para o outro então então é tudo valor que vai ser aqui e aqui posto aqui vai aparecer aqui em esta ventana de o e eu vou falar mais disso mais adelante já com isso definindo os dois valores nós vamos a chamar é a variável print a linha print por meio indicado de cal é uma vez muito parecido de jump mas ele faz como um guarda o valor oposição mais bem em na pila instante porque depois de terminar o que acontece o que fica em print e na volta então por um momento vamos para frente aqui ela guarda os valores de a e de b então nós podemos olhar aqui 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 primeiramente se chama para p e barra guarda os valores de a aqui você pode ver e aqui por exemplo o movimento e outro aqui e assim o valor de ver como ser mais mais adelante eu vou falar disso que é para a finalidade de terminar o algoritmo e agora começou o loop onde a o registro vai tomar o valor de c de primeiro elemento que como você pode ver é 87 aqui então você vai ver a mudança aqui de valor de a e aqui agora a tem valor de 87 depois e que 87 a representação de w agora esse valor vai ter que ser e publicado aqui e não então por isso é na posição de e o valor é na posição de bater a então agora se você corremos aqui você pode ver que 87 e já publicado aqui que é a apresentação de dobro do do breve desculpa agora como vamos a recorrer todos os elementos precisamos de incrementar c e incrementar c e incrementar d então que eu entram você que estamos de então agora se é agora e já temos um comparativo porque como b tem um valor de cero e e e se a corte se tem valor de cero que a finalidade de string aqui o jump vai terminar e agora não vai terminar mas agora como é a corte se ainda não fica ali então ele vai voltar para o loop você pode ver aqui vai comprovar só em diferentes porque se me tem uma comparação entre eles e gênero se mira elif e tal volta e assim sucessivamente em todos os elementos isso é o que o professor falou anteriormente sobre como fazer isso depois de isto depois de acabar o loop nós precisamos de ter de novo os valores de início de b e a por isso nós sacamos os valores de a pila como você pode ver aqui anteriormente ficava nessas posições mas ela voltou então é isso agora aqui em red ela volta aqui para cá e a seguinte posição escala outra agora eu vou falar sobre meu meu algoritmo que é como defini aqui ou o seguinte step é este então eu chamar alter aqui então esta variável então aqui que se diz é a propósito de isto é que avaliar o registro sei bater o valor de 237 que é 237 237 é o último valor que foi organizado da string aqui não então este 27 que o meu limite e de para o registro de batom agora já com isto e eu preciso de definir a avaliar o valor que fica de então como de 232 então então o valor o valor seria 87 a avaliar o valor de 87 vamos olhar isso e então vamos aqui e aqui é 22 aqui então depois você pode ver que agora a tem um valor de 37 que o que eu precisava agora ele vai para fazer aqui ela faz um comparativo sobre os elementos porque aqui ela compara se c e d são iguales que como falei antes é o princípio e fim de limita então que é o propósito de isto é terminar a interação mas como ainda não são iguales então aqui não acontece nada ainda e a volta a tomar o valor de que tinha 87 e depois toma o valor de B toma o valor seguinte então B toma o valor de 87 senão mais de 111 esse é o valor de B você pode ver aqui B agora tem um valor de 111 e agora eu preciso de fazer uma comparação para saber se a posição são correntes então como esta parte de código que é a seguinte e GB que GB o que faz é mirar se A é menor que B e se é assim vai para cá você pode olhar essa esse método aqui então aqui se A é menor que B que neste caso é certo porque 87 é menor que 110 então ele vai para cá em carne o seguinte o seguinte passo é simplesmente como as posições são corretas ele vai incrementar de uma unidade move um elemento e depois volta para para o loop então aqui revisa como você pode ver de aumento um valor e volta para o loop aqui revisa outra vez se c e d tem o mesmo valor que neste momento ainda não e agora a tomar o valor seguinte que seria 111 depois de B vai tomar o valor seguinte que seria 114 que é o que fica depois aqui agora agora a volta a voltar para o loop aqui agora agora a volta a ser a comparação que neste caso 111 é melhor é menor que 114 então eu vou fazer a mesma coisa para o carro incrementar D e volta para loop aqui A vai tomar o valor de 114, B vai tomar o valor de 108, e vai fazer a comparação. Aqui, então, como A não é menor que B, então ela vai continuar, não vai para cá. Então, agora o que vai fazer é fazer a mudança, agora A vai tomar o valor de D mais 1, que é o valor de 108, você pode ver aqui, agora A tem o valor de 108, e B vai tomar o valor de D, que era Q114, aqui, nesta posição, que era onde ficava o elemento inferior de A. Então, o seguinte, você pode ver, então, aqui nós fizemos a mudança aqui, mas não como em a secção de A, então, por isso, eu preciso de cambiar também estes valores, para isso, você pode ver aqui, quando eu passo aqui, que eu dou a posição D mais 1, o valor de B, agora esta é 108, e depois, ela toma o valor de, é o seguinte, aqui, ele já fez o cambio também em B, e só a mudança, então, agora os valores cambiaram, ele, aqui, depois, ela vai voltar a ser o comparativo, que agora A se é menor que B, e manda tudo para, é, revisar isso, e vai para cá, então, aqui, já encargo, o mesmo que anteriormente, para cá, incrementa D, e volta para Lú, e volta para Lú, aqui, como vocês podem ver, volta a ser um comparativo entre C e D, que ainda não são iguais, não acontece, então, continua, A toma um novo valor, que agora é 114, e B vai tomar um novo valor, que agora vai ser, neste caso, ou depois é 100, então, nós podemos ver, que é o seguinte caso, o valor de 100, agora, ela volta a fazer o mesmo, então, volta A, revisar se A menor que B, que neste caso não é, então, continua, agora A toma o valor de D mais 1, aqui, você pode ver, que agora A é 100, e D toma o valor de B, que é 114, depois de isso, agora, nós precisamos fazer a mudança, aqui no alt, você pode ainda não estar mudado, então, eu, o primeiro caso, que D toma o valor de A, e por isso, agora, são 100, mas agora, eu preciso de cambiar este, para o primeiro valor, que é 114, então, seguinte, e já, agora, você pode ver, que a mudança foi feita, listo, depois, o seguinte passo, é, assim, comparativo entre A e B, e como A é menor que B, então, volta para CARRI, que é R suma 1 a D, e volta para LU, agora, assim, comparativo com o último elemento, que, mas agora, volta, vou comparar, C e D, como você pode ver, ainda não são iguais, já, quase, mas ainda não, então, não acontece nada aqui, A toma o valor de 114, B toma o valor seguinte, que, neste caso, seria 33, e, seguinte, faz um comparativo, o mesmo acontece, 114 não é menor que 33, então, ela continua, faz a mudança, 114 toma o valor de 33, B toma o valor de 114, acomoda os valores aqui, a saída, como vocês podem ver, agora mudou, e agora, seguinte, 114 já fica afinado, que é o maior elemento, de todos, então, depois de isto, ela vai para CARRI, compara, agora, A é menor que B, vai para CARRI, e aqui, acontece, algo interessante, que, agora, D, vai incrementar um elemento, incrementa, e agora, C e D, são os mesmos elementos, são o mesmo valor, E agora, D, então, depois de isto, então, volta para LOOP, vem para aqui, aqui, faço o comparativo entre os dois, ele, como eles são iguais, que, o que é, de E, como você pode ver aqui, de E, é igual, se isso acontece, nós precisamos de, ir para, a, a fila MAT, que você pode ver aqui, ela vai para MAT, aqui, e agora, o que acontece, MAT, vai reiniciar a posição DEI, porque DEI, agora, volta para esta posição, 2,32, como você pode ver, por exemplo, este amarelo, é 2,30, como fica aqui, então, 2,31, 2,32, então, volta para cá, para o início, do elemento, e depois, C disminui em 1, porque, já, o último elemento está localizado, então, agora, precisamos, fazer, a interação, até este elemento, por isso, C perde um elemento, e depois disso, faço, a comparação, de novo, e aqui, faço outra vez, a comparação, este propósito, é para terminar o algoritmo, porque, com isto, se, C e D, tem o mesmo valor, que, como é definido aqui, 2,32, que é quando fica aqui, significa que já recorreu todos os elementos mas como isso ainda não acontece então ele volta para o loop, então você pode ver aqui diminui o elemento C, volta para aqui, faz um comparativo entre C e D como não acontece, volta para aqui e vai para a loop aqui voltou para a loop, agora ele volta a fazer a comparação de novo então por exemplo aqui como C e D não são ainda os mesmos, então continua, agora A volta a ter o valor de início que é 87, como vocês podem ver aqui, volta a ter o mesmo e D, toma o seguinte valor que neste caso é 111 então que é 111 que fica aqui, então ele começa a fazer o mesmo procedimento, então ele faz um comparativo com 87 se é melhor de 111, então ele lavou a CAR, CAR e sumou um D, ele volta aqui, a interação, as comparações de C e D ainda não são iguais, a câmbio para o valor de D que seria 111, aqui como vocês podem ver, e o seguinte step é B tomar o valor de 108, neste caso, como vocês podem ver aqui aqui, next step 108 e fácil comparativo, o mesmo que aconteceu antes, então ele sempre vai fazer isso e como vocês podem ver aqui, acho que aqui, perfeito eu vou seguir o primeiro step, aqui vocês podem ir vendo como se acumulam os elementos em esta parte, como são corridos, corridos, recorridos e tal, e C vai diminuindo o valor, então agora por exemplo neste caso, já este ficou como último elemento e agora estamos em um passo, ah, ele voltou, já ocorreu, voltou e assim sucessivamente até organizar todos os elementos, todos os elementos, então aqui, volta aqui, faz o comparativo, e o mesmo aqui, volta, assim a acumulação, que como vocês podem ver, vai acumulando todos os valores, o elemento, aqui, vai fazendo, e o seguinte, vocês podem estar vendo como 37 vai rasgando-se mais e mais no início, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, aqui, aqui neste caso, é interessante porque agora está a ponto de ser igual a C, então, seguinte, D, toma o valor seguinte, que agora é 233, agora é o mesmo, mas, isso já aconteceu antes, mas agora ele vai ser comparativo, se são iguais, agora ele vai para mar, mas D toma o valor de 232, e depois D resta um valor, que D, se ele vai ser, vai ser 232 também, seguinte, D e C, a versão 232, o que significa que eles ficam aqui, aqui, nesta posição, então, então, por isso, agora, ele vai ir, vai ser o comparativo aqui, e vai ir para cá, porque são iguais, vou olhar, seguinte, aqui está, vai ser o comparativo, e a viração, e envia para aqui, e já, como já os elementos recorreram todos, todos os valores, e já fico aqui, então, o algoritmo termina, seguinte, e já, terminou o algoritmo, então, como você pode ver, aqui os elementos ficam organizados, todos, e também, este é a representação, de como são os elementos, então, eu queria falar disso, a classe de hoje, então, muito obrigado, e boa tarde. Obrigado.